Neste exato momento você está pronto aí para assistir o seu vídeo, você está confortável na cadeira, né pá? Só que o Pati Fio precisa de você, meu filho. Eu estou agora, ao vivo, lá no canal Multishow Música. O Multishow me fez um convite incrível, eu estou muito empolgado. E mais do que empolgado, eu estou contando com a força de vocês lá no chat e também assistindo. Porque aí você está em casa, aí está suado, às vezes você vai para o Rock in Rio ou não vai para o Rock in Rio, mas você quer ver como está sendo a coisa lá. Eu vou estar ao vivo agora a partir das sete e meia da noite, tá bom? E eu conto muito com a presença de vocês. E não só conto com a presença de vocês, eu preciso que vocês vão lá no chat da live. Mano, é a minha vez de pedir alguma coisa. Nunca te pedi nada, meu irmão. Essa é a parada. Vai lá no chat da live e manda a hashtag VimPeloPatir. Está rolando uma competiçãozinha lá, super saudável, muito divertida. Só influenciador top de linha, só a galera maneiraça. Então, eu preciso de vocês para a gente postar a força dos games, mano. Vai lá, link no top da descrição, manda lá a hashtag VimPeloPatir. Mano, manda 500, mil, eu preciso muito de vocês dessa vez, tá bom? Link no top da descrição e daqui a pouco tem gameplay. Pausa a gameplay, assiste a gameplay depois. Ela está gravada. Vai lá para a live comigo, que são, né? Olha a oportunidade, olha a chance. Patifílio no Rock in Rio, velho. Vai lá, tamo junto. E aí, rapazazinha do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o Patifílio, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Esse que está aqui em cima de mim é o Devict, tá? Eu vou deixar o canal dele na descrição. Porque o Devict fez um vídeo reagindo ao meu vídeo dos sneakers, aquele que eu fiz recentemente. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Resposta? Treta? Não, mentira, jamais. É o seguinte, o Devict fez o vídeo falando sobre meus vídeos, porque o Devict, ele é um apaixonado por sneakers. Ele é um sneakerhead raiz, mano. O maluco que vive, que estuda o bagulho. E eu cometi vários erros naquele vídeo de sneakers. Eu sabia que eu ia cometer vários erros naquele vídeo de sneakers. Porque algumas coisas que ele mesmo fala aqui nesse vídeo e tudo mais. E eu achei muito válido. E não só muito válido, eu achei muito interessante o fato do meu vídeo chegar em alguém que está tão dentro do mercado dos tênis quanto o Devict. Aí eu vou ser muito sincero com vocês. Eu não vi o vídeo inteiro, porque eu tenho muita dificuldade de assistir o meu próprio vídeo. E se eu já tenho dificuldade de assistir o meu próprio vídeo, de assistir alguém que manja pra caralho do assunto que eu estou falando, comentando sobre o meu vídeo, é mais difícil ainda. Então eu vi alguns pedacinhos assim, fui pulando, sabe? Porque eu não queria ver as reações do Devict para as merda que eu posso ter falado. Que eu sei que foram muitas, né? Porque do nada, o meu vídeo, esse vídeo o YouTube lançou mal. O vídeo foi, mano, engateando muito mal. E ontem teve 200 e poucos comentários. Eu falei, nossa! Aí veio de tudo. Teve gente falando que meus boots eram falsos. Teve gente falando... Enfim, teve de tudo. E de novo, eu sei que eu falei besteiras no vídeo. E é por isso que eu não consegui assistir o vídeo. Eu já não consigo me assistir. É muito difícil eu me assistir. Quando eu vou receber alguns vídeos do Igor, eu só olho quando é mais... Tipo, eu tenho que aprovar de alguma maneira. Mas normalmente eu evito me assistir, porque eu realmente tenho muitas dificuldades. E ainda mais numa situação dessa, como eu falei, eu devia te manjar muito. Então eu coloquei direto aqui pra 19 minutos e 47, que é a hora que ele para de ver o meu vídeo e ele fala comigo diretamente. Então a gente vai ver isso junto. Deixa eu parar a musiquinha, né? E a gente vai ver junto o que ele falou. E aí eu vou responder. Mas desde já eu só queria falar que eu fiquei felizão de saber que ele viu, por mais que, obviamente, ele tenha criticado grande parte dos erros que eu cometi. E eu já vi isso que ele fala, mas a gente vai ver juntos agora pra entender do que rolou, né? O que acontece. O grande lance aqui, eu acho que eu entendi o motivo pelo qual vocês queriam que eu reagisse a esse vídeo. O lance é, o cara tem um canal de jogos, né? E aí ele decidiu, cara, falar sobre tênis e falar sobre a cultura e falar gírias e o caramba. Então, eu juro, eu falo muita gíria, né? De piranga, tal, normal. Mas, assim, enfim. E, pô, eu acho que faltou um cuidado, na verdade, sobre, sabe, falar as coisas certas. Faltou. Super certo. Falou um amigo errado de tênis, falou um tênis que não sabia, falou gírias erradas, etc. Gírias erradas eu fiquei meio perdido. Eu acho que ele tá falando da parte que eu falei do resale, né? Do retail e do resale. Porque eu me confundi no meio do vídeo, então eu imagino que é isso. Mas eu não sei se isso é gíria. Tipo, gíria é mano. Mas tudo bem, não importa. Mas tudo bem, eu concordo também. Então, eu acho que faltou um certo cuidado. Eu entendi, eu acho que foi esse o motivo pelo qual vocês pediram pra eu reagir. Então, me preocupa, na verdade, é quererem aproveitar o momento de falar sobre tênis. E aí, cara, vou falar meu canal de jogo, mas vou falar sobre tênis. Porque, mano, é o que tá pegando agora. Então, sem se preocupar, sem ter esse feeling com quem produz, por exemplo, o conteúdo sobre tênis. Ou quem já é apaixonado há anos sobre tênis. E aí, de repente, falar umas coisas que, cara, foge completamente da realidade. Então, assim, não é que eu tô aproveitando o gancho, né? A questão é só a seguinte. Eu, de fato, gosto de tênis. Eu tenho um negócio com tênis. De fato, meu canal é de jogo. E eu, em momento nenhum, quis aproveitar, ainda mais nesses tempos do YouTube, que se você foge do foco do seu canal no YouTube, ele te fode. Resumidamente, é isso. Então, eu não quis farmar nada em cima dessa parada, né? Tanto que... Eu vou agora só abrir aqui. Eu acho que tá aqui no canal dele. Pera aí. Eu, inclusive, não sei se esse canal é muito foda. Eu não conhecia. E eu só vi porque ele relacionou no meu. Foi ótimo. É sério. Deixa eu só te mostrar. Tênis do Patife. Eu acho que talvez apareça. Isso aqui. Esse vídeo que eu fiz há dois anos atrás. Na verdade, é só pra deixar claro. Porque você também, pelo jeito, que você não me conhecia. Você viu meu vídeo porque a galera do seu canal foi lá falar pra você. Ah, reage o vídeo do Patife e tal. Nesse vídeo aqui, se você for dar uma olhada, eu falei de tênis há dois anos atrás. E o motivo é muito simples. Porque eu curto o assunto e eu curto trocar ideia com o meu público. Momento nenhum eu quis pegar o público de sneakers. Porque eu sabia que eu estava pisando em uma área que não era tão minha. Inclusive, eu fiquei muito inseguro pra gravar esse vídeo. Porque ao longo desses cinco anos de YouTube, sempre que eu faço alguma coisa que eu não tenho muito embasamento sobre, normalmente tem esse tipo de reação de pessoas que são muito boas naquilo comentarem e aí fica desse jeito estranho. Mas nesse vídeo aqui eu mostro meus bonés, eu mostro algumas coisas. Eu acho que é nesse que eu mostro minha coleção de tênis que na época, você vai ver, tinha o meu bonequinho branco. Gente, cara, é um tênis muito irado. E aí eu tinha uma coleção muito mais simples de tênis, né, e tudo mais. Então eu tinha a coleção da Hardcore Footwork, a coleção do Mion e tal. Tinha a bota, a bota que eu comprei em promoção quando eu fiz intercâmbio e tudo mais. Enfim, então eu já tive isso. Na verdade, talvez não fique claro em momento nenhum eu quis pagar de sneakerhead ou de vou fazer conteúdo de tênis no meu canal. É só pra mostrar pro meu público que é o que eu me interesso. E aí, na verdade, é que vem essa parada toda, entendeu? Porque quando eu chego pro meu público eu mostro uma parada tipo tênis que eu gosto, que eu coleciono. Outro vídeo que, por exemplo, eu vou fazer é de RPG de mesa. Não tem nada a ver uma coisa com outra. É realmente eu me comunicando com o meu público. E por que que eu faço isso? Pro meu público conhecer um pouco mais de mim. Talvez eles se interessarem. Então eles verem esse conteúdo que eu fiz. E aí, a hora que eles vão procurar um pouco mais eles vão cair num canal tipo seu, tá ligado? Que manja pra caramba. Então é só pra deixar isso claro que você não quis dizer isso, mas eu tô esclarecendo porque de todo mundo que veio comentar muita gente viu com esse tipo de comentário tipo, ah, tá fazendo pra ganhar view e não sei o que. E esse vídeo mesmo dos tênis tinha ido muito mal por causa do algoritmo do YouTube até ele ser linkado com alguma coisa. Eu não sei exatamente que vídeo ele vinculou. Mas enfim, vamos lá. Então, acho que na verdade faltou... Não é ele ter... Cara, se ele quisesse falar errado o problema é dele. Não tem problema. Ele fala errado. Ninguém é obrigado a saber de tudo assim como eu erro várias vezes quando eu falo algumas coisas. Não tem problema. O problema é não ter falado que ele é um admirador e não um cara que vive isso de fato. Concordo. Mas é que de novo é pro meu público eles sabem, tá ligado? E é foda porque a gente põe na internet eu tenho muito cuidado com a responsabilidade do que a gente fala. E quando a gente põe uma coisa na internet ela normalmente toma às vezes proporções maiores do que a gente esperava. e de momento nenhum eu quis passar a desinformação pro meu público. Eu só realmente queria mostrar o jeito que eu enxergo a parada. Eu pensei em estudar mais antes de fazer esse vídeo que seria importante pra eu informar melhor mas também seria um pouco mentiroso do meu conceito da compra do tênis, né? Então, esses tênis que eu comprei que são até alguns tênis mais caros alguns tênis mais difíceis de achar tal, se você até comentou disso a impressão que eu dei é exatamente a impressão que eu queria dar, tá ligado? Tipo assim, eu gosto e eu fui e comprei e eu me vesti. Eu não sou um expert, né? E talvez eu até tenha usado o termo sneakerhead porque eu realmente gosto bastante mas, como você falou eu sei que tá errado. É isso, é um cara que aproveitou alguns momentos que estavam nos Estados Unidos comprou alguns tênis e legal. Muito da hora. Mas não é um cara que tem um cuidado não é um sneakerhead não é um cara que tem um cuidado com tênis um cara que sabe da história ou um cara que se preocupa com esse tipo de coisa então é isso que me pegou e acredito que tenha sido esse o motivo pelo qual vocês pediram pra eu reagir. Eu tô sendo sutil não quero agredir Patife, se você estiver assistindo não quero que você interprete mal. Eu espero que também esteja sendo sutil eu juro pra você que eu só quero esclarecer de verdade. Eu vi que você quer realmente produzir conteúdo disso então tenha um pouco se preocupa um pouco mais com conteúdo realmente estuda um pouco e se preocupa um pouco com conteúdo porque, mano imagina eu aqui no canal de tênis de repente eu comprei 5 jogos aí vou falar sobre jogos no meu canal e falar umas coisas que não tem absolutamente nada a ver Mano, super aprovo sério vai ter uma galera que vai que enche o saco mesmo assim como, por exemplo às vezes eu falar de computador e tem os caras que falam mas a peça tal tem o overclock é um saco eu odeio isso principalmente porque a galera vem de maneira agressiva e eu não acho que foi o seu caso você foi extremamente didático não só pro seu público como pra mim também eu vi um trecho um dos trechos que eu consegui pegar ali foi você, por exemplo me dando dicas pra eu cuidar melhor dos meus tênis então, né de alguns que estão amassados e tal coisas que eu acabei deixando realmente passar no meu vídeo enfim eu vi, por exemplo você falando lá do Camilo eu nem sei se o nome tá certo mas eu vi você falando de como eu podia cuidar melhor dele enfim mas de novo super aprovo mano eu acho que é isso que vai construindo a nossa imagem dentro da internet tá ligado então o seu público que gosta de tênis talvez goste de games e aí eles vão ver você jogando e falar caralho o Devict joga games que maneiro e aí eles vão procurar sobre aquele game e aí talvez eles caram o meu canal e aí vai ser bom legal, entendeu e aí eu acho que isso é bastante da internet mas enfim gostaria então é um toque mas gostaria mesmo faça assim o conteúdo faça acontecer se é o mundo que você quer entrar entra de cabeça mesmo da hora mas estuda e isso pra todas as pessoas que eu tô falando é interessante eu sei que falta muita gente fazer conteúdo sobre tênis aqui no YouTube no Instagram e em todas as redes sociais é muito importante que pessoas novas cheguem mas que cheguem sabendo o que tá falando ou pelo menos aprenda aos poucos seja humilde de aprender e colocar seus erros e dizer sim que você tá começando aquilo ali agora não vejo problema eu acho que faltou isso no vídeo falar tipo não é um mundo que eu vivo é um mundo que eu me identifico eu gosto mas eu não sou snickerhead eu não mancho muito e tal faltou isso só na verdade é isso a reação foi feita eu gostei de alguns tênis inclusive né Lebron Paul George mano o Jordan Chicago o Golden então mano assim vários tênis bem legais e é isso beleza espero que tenham gostado se puder compartilha esse vídeo pra dar uma força se não é inscrito no canal ainda se inscreve deixa seu like pra dar uma força e é isso até o próximo vídeo então como eu falei mano irado super agradeço as dicas super agradeço os toques eu dei até uma olhada nos comentários normalmente meu público não é muito de xingar de ofender e tudo mais eu vi até um comentário de um menino aqui falando que os dois melhores alguma coisa assim alguém falou deu várias mancadas eu não tinha um cara falando aqui ah que da hora os dois que eu mais gosto falando de tênis e é da hora e eu fiquei feliz de verdade é muito legal que tem essa parada do cross de fato não tem esse conhecimento de fato só comecei a gostar de tênis recentemente como eu falei daquele vídeo de dois anos ali então faz uns três anos que eu curto e é um universo muito louco então quando eu vou ver por exemplo os caras falando de tênis eu vejo como o Jordan por exemplo foi importante na cultura do basquete na cultura americana e como ele cresceu como ele evoluiu com as pessoas mas de fato eu não passei por isso eu vi de origem brasileira de origem mais humilde aqui no Brasil então de fato eu não conheço é muito fato mas é só para esclarecer realmente que se eu passei a ideia de que eu queria de alguma maneira ah não sou a sneakerhead ou alguma coisa já é que eu quis passar isso muito pelo contrário é mostrar para o meu público para as pessoas que jogam para as pessoas que me acompanham essa parada do tênis foi um vídeo que eu gravei com eu pausei num momento mancado aqui de você vou deixar no seu canal então é uma parada que eu curto é uma parada que eu estou me aprofundando um pouco mais recentemente então que eu consegui algumas oportunidades legais que eu consegui estudar um pouco mais de fato eu não tenho tempo muita coisa com 5 anos de youtube acho que você já está ligado com o tempo também que o quanto que o nosso tempo é consumido na produção de conteúdo e compromisso e tudo mais mas só queria super te agradecer pelo vídeo achei iradíssimo acho que é uma parada maneira acho que é uma maneira legal da gente se comunicar e da galera trampar junto deixei muito foda e vou deixar o link do cara aí do Devict na descrição que o vídeo está irado muito obrigado pelos toques precisamos gravar um collabs de tênis e games é nóis mano tamo junto um beijo tchau tchau tchau